Boa noite, presidente. Os professores Corrinha, um abraço. Todos os vereadores e presentes. O professor Tim, né, é o melhor do Brasil, é o melhor blogueiro do Brasil, né, presidente? É, os funcionários aqui da casa, a dona Juliana, a Raquel, a Márcia, as meninas também que fazem esse recabado aqui. É, o esportista aí, Beto Tomy, grande esportista, um abraço, tá bom, Beto? A história aí do futebol de Nova Luz e todos os presentes. Os internautas, né, Deus me engano, o quanto é importante, de imediato, já deu uma notícia aí, o internauta pede, você já inconectada, e a gente já reforça junto ao secretário, é de grande importância, né, você internauta, a gente pede à sociedade que acompanhe. Hoje nós temos aí, né, as plataformas digitais aqui da casa, é importante que vai se aplicar ao seu vereador, né, os projetos hoje que foram aqui, professor Adalberto Fico, né, grandes projetos, grandes, grande relevância para toda a sociedade do nosso município, então é bom você, né, a sociedade, ver o que seu vereador está fazendo nessa casa, né, de melhoria, de qualidade de vida, né, não adianta só querer cobrar, não tem o Adalberto Fico, só cobrar, vamos ver o que é que a gente está fazendo nessa casa, né, eu fico feliz em fazer parte hoje desse legislativo, repito, na região, é um dos melhores legislativos que nós temos, e a do Antica, é a Câmara Municipal de Nova Rússia, é onde é que hoje a gente viu projetos, né, como da ANAPAC, muito importante, o trabalho, viu, o que o professor Exílio, o trabalho voluntário que vocês fazem, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, traga essas demandas para a ANAPAC, para a gente juntos aqui, a gente está ajudando, né, esse trabalho lindo que vocês fazem lá na ANAPAC, né, a Toinha, parabéns pelo seu projeto, que é um projeto que vem, muito enriquecer a segurança, nas escolas, mas eu ressalto aqui, o de grande importância hoje aqui, a ANAPAC fica por três, viu, viu, Matias, são três já requerimentos, né, nessa sintonia, nessa, a gente tem que estar na mesma página sul também, tá, conte com a gente aqui, para te ajudar, nessa audiência pública e presente, veja aí, você também, a autoridade maior aqui dessa casa, nos ajudar nessa audiência pública, já foi mencionada até as datas, né, Exílio, no mês de junho, né, junho, junho, pronto, junho, e quando nós tivermos essa data, concretizada, nós temos que fazer um movimento grande nas redes sociais, né, para a gente chamar a classe estudantil, né, chamar as universidades, para vir participar, vai ser de grande importância, com certeza, vai ter as autoridades, né, para a nossa prefeita, nós temos também que fazer o convite, o nosso deputado federal, o nosso deputado estadual, Bruno Pedro, as autoridades aí da pedagogia, na escola, nas faculdades estadual do Ceará, e federal também, que vem, é o município, como nós falamos hoje aqui, por exemplo, que está preparado, né, professor, até a escola técnica, hoje aqui, o município é município modelo, né, na questão da escola, tudo, nós temos 11 de novembro ali, muito bem, o exílio falou, as salas estão desmatizadas, né, hoje nós temos uma estrutura, então, e o momento político, melhor o momento político, Matias, nós vivemos hoje aqui em Nova Rússia, então, é esse momento, parabéns, professor, mais uma vez, eu também aqui defendo, o que você falou aqui, na tribuna hoje, sobre o concurso público, também defendo demais o concurso público, né, eu acho que é um dos maiores, desgastes que eu tenho, uma questão de emprego, né, eu todo dia tenho um pai de família, eu tenho um jovem atrás de hoje, então, no concurso público, você vai se preparar, e vai ser um médico seu, também sou de acordo, com o concurso público, não se conhecido, eu quero aqui só registrar, pessoal, que no dia 18, 5, nós tivemos em Nova Betânia um momento histórico, né, foi a inauguração, né, da ampliação e reforma total, né, do nosso colégio municipal, Júlio Martins, onde a nossa prefeita se fez presente, né, a secretária Michelle, várias autoridades, o presidente da Câmara, também estava lá presente, Matias Simeão, e foi um momento histórico para o nosso destino, porque, vem na minha memória, vem assim, um retrocesso grande, ali na minha filha, né, aí vem na minha mente, na época eu estudei naquele colégio, e você olhando lá, depois, naquele dia, dia 18, um barquinho, as crianças lá, brincando, todos felizes, que na nossa época não tinha, então, hoje é um colégio, todo climatizado, tem câmara de vídeo monitoramento, então é um colégio, de nível mesmo, comparado-se com um particular, hoje nós temos em Nova Betânia, então é um projeto, que a nossa prefeita tem, não só lá em Nova Betânia, mas em todo o município, né, está sendo referência mesmo, então a gente parabeniza a nossa prefeita, né, a gente fica, eu, em nome de todo o distrito, e a região, a gente é grata, prefeito, porque nós temos um asfalto, e que já tem dar qualidade de vida ao nosso distrito, a empresa, com a engenharia desse dia, está lá fazendo, uns repassos, né,